O herói de vocês de São Paulo, eu tenho um nome aqui. Acredito que seja unanimidade. Rogério Senna. Eu ia falar Reinaldo. Também, né? Eu ia falar pra uma galera aí. Rogério Senna. E foi bom, né? O jogo do Grêmio, né? Mostrou que eu xingava o Reinaldo não era à toa. Porque depois das coisas que ele falou lá, eu falei, bom, o pessoal que me xingava, ah, só Cornetto, King, King, Naldo, ídolo. Tem vídeo que falava que era ídolo. King, Naldo não dá. Era ídolo, falava assim, todo o respeito dessa galerinha, eu sei que... Assim, eu entendo. Acontece muito. Eu tenho uma coisa que eu tenho muito clara. Eu tenho pena da nova geração. Eu tenho pena às vezes. Porque, puta, tem vezes que colam os molequinhos no meio do estádio. Nossa, eu tenho 15 anos. Tenho 10. Tenho 8. Tenho não sei o quê. Aí eu olho pro moleque e falo, Ele está sofrendo. Eu com essa idade, estava lá, vendo o Mundial. Brasileirinha, ele está de... Vendo nada. Copa Mickey. Não, o moleque está sendo zoado no colégio, né, velho? Isso que é foda. Tem uns que nem viram a Sul-Americana, pô. 2012. Exato. Então, assim, por isso que eu respeito muito. Tem uns caras que xingam muito a torcida atual de São Paulo, mas eu falo, cara, tem que respeitar muito essa juventude, porque se fosse qualquer torcida, já tinha largado o time faz tempo. O estádio ia ficar vazio o tempo todo. O muro ali está baixinho. Eu conheço várias pessoas, cara. Uma galera que, pô, até maior de idade, que não viu quase nada. E mesmo assim, vai no estádio, cola. É triste, né, que o São Paulo às vezes não representa, não traz aí umas goias para eles, mas, pô, é... Eu tiro o chapéu, mano. Porque é muito fácil, né, você ir nos tempos bons, quando está ganhando, quando está com o título, né, palmeirense? É gostoso, né? Vai eu e o Leleco comendo um roxinha, né, Leleco? Agora, naquela época de Tijuana, naquela época lá de... Irmão, eu estava atrás do Bruno, velho. Você é aquele frango? Irmão, juro por Deus, eu estava atrás do Bruno, aí acho que foi o Riascos, ele bateu, aí o Bruno... Mano, aquele frango é inexplicável, velho. Não, e a bola, juro por Deus, eu estava atrás, eu estava no tobogã, como eu falei, eu sempre ficava no tobogã ali no Paquembu. Mano, a bola passou, ninguém entendeu nada. Aquele frango é inexplicável. A gente ficou assim, o que aconteceu? Se tivesse para o Bruno de Aposto, eu ia falar, mano, investiga esse goleiro. Não, total, total. Aí a galera na arquibancada ali no tobogã, ficou se conversando, tipo assim, gente, o que aconteceu? Aí o cara falou, não, galera, está impedido. Aí a gente, ah, tá, cara. Tá suave? Mano, tipo, a galera demorou uns 15 segundos para entender que o Bruno tinha frangado, velho. Aí ele voltou, a galera, todo mundo, Bruno! Bruno! Dando uma moral para o segundo tempo, acabou o jogo, viado. Nunca vi tanto xinga. Essa época aí era da hora, né, mano? Ah, era gostoso, né? Ser rival do Palmeiras. Eu colava em todos aí. Por isso que eu falo que a espelha, Palmeiras era um time que era desacreditado, você sabe, era desacreditado, mano. Eu achei que a gente ia virar um time que não ia voltar, mano. Era a zoeira da época, lembra? Agora a gente era a capital? Era isso, mano. Por isso que eu falo, acredita, hein, galera. Se o Palmeiras saiu da lama, a gente também pode, pô. Cara, eu tava no estádio até no jogo Palmeiras-Atlético-Paranaense, que o Palmeiras quase caiu de novo. Tava lá, no Alias. Foi em 2014. O Santos salvou vocês, né? Bem feito. O Santos foi lá e depois tomou na Copa do Brasil. Não rebaixou o Palmeiras. Copa do Brasil, Copinha, Libertadores. O raiva do Brasil, mano. Brasileiro. Desgraça, velho. O Santos é uma raiva, velho. Até hoje.